Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, e o canal mais uma vez modéstia à parte acertou, ok? Gabi foi eliminada e a Risa então permaneceu no Big Brother Brasil 2019, tá certo? Mais um acerto do canal e também tivemos aí outras informações como a prova do líder que o Alan acabou aí faturando Eles tinham que completar ali os dentes, esse negócio todo, o Alan foi rápido demais e conseguiu a liderança da semana E ele acabou indicando a Paula, não se perca, são muitas informações, não vai se perder Ele acabou indicando a Paula, ok? E a casa obviamente indicou a Risa, portanto, resumo da história é esse, né? Temos um paredão com Paula e Risa e esse paredão não está difícil acertar Eu vou passar para vocês aqui uma enquete parcial, a primeira, vamos colocar mais uma ou duas para confirmar esses números Mas temos aqui já números bem considerados aí para esta eliminação Deixa eu ver aqui com a Tice esses números exatos aqui para poder confirmar a vocês essa votação, tá certo? Obrigado, obrigado Tice, vamos lá Temos aqui para ser eliminado Paula, 36.01%, ok? E temos a Risa com 63.99% Paula que é a favorita para ganhar o BBB 2019 E também aqui, ó, aqui, ela é a favoritaça a seguir no programa e a Risa ser eliminada Provavelmente isso que vai acontecer, mas vamos colocar enquete atualizando esses números, tá certo galera? Então você comenta aqui quem vocês querem que saia dessas duas, hein? Deixa aqui a sua opinião, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal Notícias do Big Brother Brasil, olha quantas notícias e uma só é só aqui no canal Hot Notícias Tchau, tchau